Algumas coisas nesse mundo precisam ser explicadas com calma, parcimônia e tranquilidade, sem muita revolta, sem muitos gritos, sem muitos exageros na hora de falar sobre determinados assuntos. E também essas explicações mais detalhadas servem para acalmar os haters e aqueles usuários mais exaltados com certas decisões de fabricantes de smartphones. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho procuração do Google para explicar a decisão no aumento de preços no Pixel 8 e no Pixel 8 Pro. E eu se fosse você, eu não ficava muito preocupado com isso, porque você não vai ter muitas chances de comprar esse smartphone. Logo, eu até estou produzindo uma pauta meio inútil, porque o Google acha que aqui é tudo mata selva e macaco e não oferece nenhum dos dois smartphones e nem mesmo os modelos da geração anterior da linha Pixel para jogo no mercado brasileiro. De qualquer forma, o lançamento desses novos smartphones Pixel 8 e Pixel 8 Pro, que não trouxeram muitas surpresas em suas especificações técnicas, já que as características dos dispositivos já eram conhecidas diante de tantos rumores e vazamentos, despertou uma dúvida que paira no ar de muitos entusiastas da tecnologia. O preço dos dispositivos no mercado internacional. Quando o anúncio dos telefones aconteceu e o Google revelou os valores iniciais sugeridos por eles, chamou a atenção o contraste entre Google e Apple na decisão dos preços aplicados para os dispositivos. Enquanto os iPhones testemunharam uma redução nos preços, e aqui eu devo considerar os telefones da Apple menos caros do que já são, os novos Pixel 8 e Pixel 8 Pro vieram com um aumento de valores até considerável quando olhamos para alguns modelos. Nesse vídeo eu vou explicar o que aconteceu, examinando a política de preços de cada gigante de tecnologia, até mesmo para acalmar os corações mais exaltados, porque afinal de contas, tudo está mais caro ou menos caro dependendo da marca ou do ponto de vista. A evolução de preço dos smartphones não é uma novidade para ninguém, mas as razões por trás desses movimentos precisam ser detalhadas para melhor compreensão do grande público. No caso dos modelos Pixel 8 e Pixel 8 Pro, o avanço no hardware é considerado evidente, com destaque para o novo processador Tensor G3 e para as telas mais brilhantes. Porém, os novos modelos Pixel não representam uma mudança radical em relação aos dispositivos do ano anterior nos demais aspectos. Curiosamente, a Apple seguiu um caminho semelhante, com um salto no hardware através do processador A17 Pro, nos modelos iPhone 15 Pro e Pro Max, e as melhorias nas câmeras, que parecem mais relacionadas ao software do que no hardware, principalmente no caso do iPhone 15 Pro, já que o iPhone 15 Pro Max tem um sensor dedicado com zoom de 5x. Ou seja, são filosofias parecidas. E, para não dizer que não falei das flores, o Google também investiu mais no software. Afinal de contas, a gente fala de inteligência artificial, trabalhando em alta performance, e é até por isso que esse processador Tensor G3 existe no dispositivo. Além disso, a transição para o USB-C, a aposta no titânio e a aproximação de design entre os modelos iPhone 15 base e iPhone 15 Pro também são fatores que podem influenciar no preço final de cada modelo dessa série de smartphones da Apple. Porém, o que chama a atenção mesmo é a divergência nas estratégias de preços diante de propostas tecnológicas similares entre Google e Apple. A gente pode observar que o Pixel 6 e o Pixel 7 mantiveram os seus preços nas duas versões anteriores desse smartphone, enquanto que a Apple elevou consideravelmente o preço do iPhone 13 para o iPhone 14, principalmente na versão Pro. Porém, na nova geração do iPhone, o iPhone 15, temos uma redução de preços, com o iPhone 15 Pro Max mantendo o seu valor base, mas contando agora com 256 GB de armazenamento no lugar de 128 GB. Já o Google aumentou lá fora em até 200 euros o valor final do Pixel 8 Pro e em 150 euros o valor do Pixel 8. Ou seja, pesou o pé no acelerador em gigante de Mountain View. Está caro, hein? Está bem caro. Isso seria para pagar eventuais prejuízos que o Google teve com a sua iniciativa de videogames na nuvem, o Google Stadia? Será que o Google está querendo recuperar de alguma forma a grana queimada nesse projeto beta de videogame na nuvem? Não sei, não gostaria de levantar teorias conspiratórias. Mas vamos olhar para o lado do hardware desses telefones. É crucial ressaltar que a análise preliminar das especificações do Pixel 8 aponta para um progresso significativo nos processadores de tela, tal como eu já citei nesse vídeo. O Tensor 3 parece promissor para as tarefas de inteligência artificial, e ter um processador tão potente para algo tão complexo custa dinheiro de alguma forma. E o Google está repassando essa conta para os futuros compradores do seu novo smartphone. Porém, a verdadeira revolução da linha Pixel parece estar mesmo no software. A capacidade de operar com diversos modelos de inteligência artificial de forma simultânea, o novo Google Assistente trabalhando com o Google Bard, e as funcionalidades aprimoradas do Google Fotos, prometem uma experiência diferenciada para os novos Pixel 8 e Pixel 8 Pro. O grande ponto de discussão nesse momento gira em torno do compromisso do Google com seus dispositivos e usuários. A possibilidade de sete anos de atualizações importantes do Android para o Pixel 8 significa que esses dispositivos estão projetados não apenas para os próximos dois ou três anos, mas para uma jornada que deve se estender até 2030. Toda essa longevidade agrega valor de forma quase imediata aos novos modelos da linha Pixel, porém, muitos questionam se esse valor precisa ser tão elevado, mesmo com as ofertas mais competitivas desse telefone lá fora, com packs, com os fones de ouvido Buds Pro e com o relógio Pixel Watch 2. Você pode até escolher entre os fones de ouvido e o relógio inteligente junto com o smartphone. Mesmo custando menos caro que o iPhone 15, os novos Pixel 8 e Pixel 8 Pro são substancialmente mais caros em relação aos modelos da geração anterior, e isso pode afugentar alguns possíveis compradores desse telefone. De qualquer forma, vamos aguardar a análise aprofundada desses dispositivos. O processador Tensor 3 aparentemente não é o mais potente do mercado e surge como o componente mais caro do dispositivo. E essa é uma contradição que pode incomodar aos usuários mais exigentes. Pelo histórico, essa não é uma desculpa muito bem aceita pelo consumidor. De forma um pouco diferente, a Apple cometeu esse erro ou deixar o iPhone 14 com o mesmo processador do iPhone 13 no ano passado e foi muito criticada por isso. E como o Google não tem o mesmo campo de distorção da realidade da Apple, só podemos entender que o preço dos telefones Pixel subiu e nada mais. Já o iPhone 15 melhorou e agora custa menos caro. Vai entender esse mundo louco que nós vivemos. São estratégias de mercado de fabricantes diferentes com filosofias diferentes, mas com um objetivo em comum, conquistar o coração e o bolso dos consumidores. E ainda acho que mesmo com esse aumento de preço da linha Pixel, o Google ainda vai conquistar uma fatia do mercado que ainda está nas mãos do iPhone. Porque entrega um smartphone bem interessante para sua proposta, com uma ótima capacidade de registro de fotos e vídeos e com ênfase na inteligência artificial, que é uma das tecnologias do futuro que cada vez se torna mais familiar para a maioria dos usuários e principalmente para os usuários menos íntimos com o mundo da tecnologia. O Google de alguma forma está fazendo os movimentos certos para turbinar o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro. Então vamos ver o que o futuro nos reserva. Quem sabe todo esse exercício de futurologia faz algum sentido em um futuro a médio e longo prazos.